A guerra na Ucrânia abalou as estruturas da Europa, trazendo medo de volta ao velho continente. Mas o conflito também está arruinando a agricultura europeia, por culpa da própria Ucrânia. Como a guerra está impactando a economia europeia e como a Ucrânia está destruindo o agronegócio europeu? A agropecuária exerce um papel preponderante na Europa. Engana-se quem pensa que o continente mais desenvolvido do planeta baseia sua força apenas em suas indústrias tecnológicas e massiva força de trabalho. O agro é tão essencial na Europa quanto é na América do Sul. Afinal, as pessoas precisam de comida na mesa e para ter isso é necessário um agro forte. Ou você se torna dependente no item mais básico de todos para a sobrevivência humana. Ninguém quer isso. Mas uma curiosidade da agricultura na Europa, especialmente nos países que compõem a União Europeia, é que ela se caracteriza pelo tamanho médio pequeno das propriedades rurais. A União Europeia consegue manter duas visões econômicas sobre sua própria agricultura. O bloco tem políticas que preservam o agro de todos os países membros, ao mesmo tempo em que essas próprias nações têm políticas protecionistas. Primeiro, vamos falar da Política Agrícola Comum, ou PAC. Criada em 1962, ela é basicamente um grande conjunto de medidas que tem o intuito de manter o abastecimento de produtos alimentícios, além de controlar o êxodo rural e o consequente crescimento das cidades. Por fim, busca difundir medidas de controle dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente na Europa. Mas, no fim das contas, a PAC tem o intuito central de garantir autossuficiência à Europa na produção de alimentos, diminuindo a dependência do continente em relação às importações. O mercado, assim, é mais estável, mas não infalível. Como disse no início, a guerra na Ucrânia é a raiz do problema. A Ucrânia não é parte da União Europeia, apesar de ser um país europeu. Lembre dessa informação que, em breve, ela explicará muita coisa. Outro mérito da PAC foi o de garantir o seu livre escoamento por todos os membros da União Europeia sem promover a concorrência feroz entre os produtores dos diferentes países. Isso foi conseguido através da política de fixação de preços, colocados sempre em um patamar menor àqueles advindos de países não membros desse bloco econômico. Os europeus têm pavor da concorrência externa. Isso, inclusive, é um dos maiores problemas para o acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul nunca ter saído do papel. Eles não querem que os produtos agrícolas brasileiros se tornem uma pedra no sapato dos produtos feitos por lá. É uma política extremamente protecionista, muito distante do livre mercado. A PAC garante uma agricultura altamente subsidiada pelos governos europeus. Quase metade do orçamento comunitário da União Europeia vai somente para a agricultura. Isso mostra, por si só, a força agropecuária no velho continente. Porém, esse setor está tomado por protestos atualmente. Os agricultores e pecuaristas estão extremamente descontentes com os rumos econômicos que a Europa está tomando. Manifestações em larga escala estão acontecendo por lá frequentemente há muitos meses. Tudo começou com agricultores poloneses. Então, de repente, começou a se espalhar por vários outros países, como França, Alemanha, Grécia, Bélgica e Itália. Os produtores rurais estão protestando contra uma série de questões. Na Alemanha, eles estão protestando especialmente contra medidas do governo do chanceler Olaf Scholz, que acabaram com subsídios ao combustível agrícola. O termo combustível agrícola geralmente se refere a combustíveis usados especificamente em operações agrícolas, no uso de máquinas e equipamentos rurais, como tratores e colheitadeiras. Esses combustíveis podem ser tanto diesel como gasolina. Recentemente, os governos mundo afora, principalmente na Europa, estão incentivando o uso de biocombustíveis, de modo a tornar a produção agrícola algo mais sustentável. Não é só aqui no Brasil que existe uma vilanização da agropecuária, como se ela fosse contra a preservação do meio ambiente. Em muitos países, o combustível usado na agricultura pode ser subsidiado ou ter uma carga tributária reduzida para diminuir os custos de produção para os agricultores. A decisão da Alemanha de cortar isso trouxe enorme preocupação aos seus produtores rurais e eles reagiram. Mais de 30 mil agricultores se reuniram na capital alemã, Berlim, bloqueando a histórica zona dos portões de Brandenburgo, com 5 mil tratores. Na Romênia, durante semanas, agricultores e caminhoneiros bloquearam as principais vias do país, exigindo impostos mais baixos e subsídios mais justos. Na Lituânia, um pequeno país báltico, manifestações de agricultores e pecuaristas também aconteceram. Eles reclamavam de aumentos no imposto especial sobre o consumo de gás liquefeito de petróleo e o fim da isenção fiscal relacionada a maquinários como caminhões. Um outro ponto de descontentamento era a expansão de áreas verdes ou protegidas, proibindo os agricultores de cultivarem nelas. Esse é um ponto muito delicado, com amplas repercussões, como logo veremos. Mas, como de costume, as manifestações mais chamativas foram feitas na França. O país que adora protestar não decepcionou. Em pé de guerra contra a política ambiental da União Europeia e o governo nacional, os agricultores franceses bloquearam estradas no rumo de Paris com caminhões, tratores, blocos de feno e até estrume. Você não ouviu errado. Estrume pelas ruas de Paris. Eles também ameaçaram interromper o abastecimento de alimentos na capital. A irritação dos franceses advém de um problema que irritou outros europeus. O aumento do imposto sobre o diesel. Como falei há pouco, o diesel é um dos principais combustíveis agrícolas, sendo absolutamente essencial para os produtores rurais. Mas o que está por trás desse aumento? É apenas uma forma dos governos arrecadarem mais? Não é só questão de arrecadação. Apesar de todo o governo amar aumento de impostos, essa medida visa reduzir o uso dos combustíveis fósseis para cumprir metas ambientais da União Europeia. Naturalmente, como era de se esperar, isso elevou os custos de produção e deixou o produtor sem saída. Não é fácil encontrar um substituto para o diesel nas propriedades rurais. É uma verdadeira queda de braço entre ambientalistas e ruralistas. Mas nessa disputa, os produtores do campo estão perdendo cada vez mais terreno. Os políticos compraram totalmente o discurso ambientalista. Da mesma forma que compraram a defesa à Ucrânia, isso vem causando problemas também. É a Agenda Verde que dá as cartas agora, com leis que obrigam os produtores a reduzirem o uso de fertilizantes nitrogenados, pesticidas, antibióticos e até de água. O objetivo é, claro, cortar as emissões de gases de efeito estufa, trocando os insumos químicos por orgânicos ou biológicos. Em troca de ter um meio ambiente mais limpo e preservado, existem efeitos colaterais. Quem sente esses efeitos colaterais? Obviamente os produtores rurais, que agora precisam lidar com uma queda na produtividade aliada a um aumento de custos. Esse é o maior pesadelo de qualquer empreendedor ou produtor. Nem precisa ser do campo. Dados do Eurostat mostram que os preços que os agricultores obtêm pelos seus produtos atingiram o pico em 2022, mas têm diminuído desde então, caindo quase 10%. Os prejuízos se acumulam. Quem não fica com raiva do governo quando percebe que seu dinheiro está rendendo cada vez menos? É praticamente um sentimento universal. Observe aqui um padrão. A maior parte dos agricultores estão protestando por coisas simples, por mais proteção governamental. Goste você ou não de protecionismo econômico, deve-se reconhecer que esses produtores rurais cresceram com essa espécie de favorecimento. Seus produtores eram privilegiados em comparação aos importados, vindo do outro lado do mundo, como o próprio Brasil. Mas agora, eles reclamam de terem perdido esse privilégio. E aí entra a polêmica ucraniana. A Ucrânia é frequentemente chamada de o celeiro da Europa. Isso se deve ao país possuir terras aráveis, férteis e extensas, que os tornam um dos maiores produtores e exportadores globais de grãos e outros produtos agrícolas, se destacando amplamente na Europa. O terreno ucraniano é excepcionalmente rico em humus, o que é ideal para o cultivo de uma ampla variedade de culturas, incluindo trigo, cevada, milho e girassol. Mas não é só a qualidade que favorece o país chefiado por Zelensky. A quantidade também exerce um fator preponderante. A Ucrânia possui uma das maiores áreas de terra arável da Europa, o que permite ao país produzir uma quantidade significativa de alimentos não apenas para atender as suas necessidades internas, mas também para exportação. E é aqui que mora a irritação de seus vizinhos, como a Polônia. A Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, principalmente de trigo e milho. Isso contribui significativamente para a segurança alimentar global, especialmente em países que dependem de importações para atender as suas necessidades alimentares. Ou melhor, contribuía significativamente, já que a guerra mudou tudo por lá. O conflito desencadeou preocupações quanto à capacidade de fornecimento da Ucrânia ao resto do mundo. E claro, quanto à própria capacidade econômica do país de se sustentar. Não é preciso ser nenhum expert para compreender que a Ucrânia estaria completamente falida se não fosse pelo apoio financeiro dos Estados Unidos e da União Europeia. Apenas no ano de 2022, quando a invasão teve início, o PIB ucraniano sofreu uma queda de quase 30%, um número absurdamente alto, ainda que esperado e compreensível. Então, a Europa foi ao socorro de seu segundo maior país em extensão territorial. Desde o início da Guerra da Rússia contra a Ucrânia, a União Europeia disponibilizou cerca de 83 bilhões de euros em assistência financeira, humanitária e militar à Ucrânia. Desse total, 25 bilhões foram destinados exclusivamente como suporte militar. Então, uma parcela significativa, a casa das centenas de bilhões de reais, foi para reviver a economia ucraniana. Isso foi feito enquanto cortes de isenções, aumento de impostos e fim de subsídios eram feitos pelos governos a seus próprios cidadãos, impactando aqueles agricultores que agora tanto protestam. No começo de fevereiro, os agricultores da Polônia bloquearam estradas em manifestação contra as políticas da União Europeia destinadas ao setor. Entre os bloqueios, foram fechadas passagens da fronteira com a Ucrânia. Esse é um exemplar que elucida bem a questão e o descontentamento dos produtores rurais europeus. Eles estão se sentindo escanteados. Seus governos aumentam impostos enquanto mandam bilhões para a Ucrânia. Seus governos cortam subsídios ao mesmo tempo, que garantem isenção de impostos para produtos ucranianos importados. Aqui se aplica uma questão de mercado básico. Se um produto concorrente vindo do exterior está a um preço mais baixo, porque seu governo isentou de impostos, como você irá competir com ele? Curiosamente, os protestos ganharam ainda mais intensidade e apoio logo após a União Europeia aprovar um novo pacote de ajuda aos ucranianos. E esse pacote é absurdamente alto. O bloco econômico enviará simplesmente 50 bilhões de euros, ou 267 bilhões de reais, em ajuda financeira, para o país invadido pela Rússia. O valor deve ser liberado em etapas, começando por uma parcela de 4,5 bilhões de euros já agora em março. O momento para Kiev é crítico. No fim do ano passado, a Hungria havia vetado o acordo para a extensão da ajuda financeira ao país, alegando que ela não era prioritária. Considerado o país mais pró-Rússia do bloco, a Hungria acabou cedendo e aprovou o pacote. O anúncio da ajuda vem em hora providencial para Zelensky, já que o maior financiador do país, os Estados Unidos, ainda não conseguiram aprovar um novo financiamento por divergência entre democratas e republicanos. Isso levou a Casa Branca a anunciar em janeiro que acabou o dinheiro novo para Kiev, assim como ajuda militar direta, por meio de transferência de armamentos. Esta ainda deve ocorrer pontualmente, por restos a pagar de auxílios já empenhados e retirada de fundos presidenciais, mas nada no nível anterior. Cerca de 90% do valor aprovado pela União Europeia deverá ir como apoio econômico, de modo a evitar um colapso financeiro do país invadido. O grupo incrementou o apoio aos ucranianos após o início do conflito em larga escala, mas essa era uma tendência que já vinha de muitos anos. Um dos principais objetivos da Ucrânia é entrar na União Europeia, para poder usufruir da estabilidade monetária do euro e da zona de livre comércio, impulsionando suas habilidades de exportação. O processo de adesão ucraniano ao grupo já está em andamento, mas deve levar um tempo para ser concluído. De qualquer forma, é plenamente possível afirmar que as relações econômicas e comerciais entre a União Europeia e a Ucrânia têm um caráter especial, quase exclusivo. É o país mais beneficiado pelo bloco, sem sequer fazer parte do mesmo. Os agricultores poloneses se irritaram com isso, afinal, eles fazem fronteira direta com a Ucrânia. E a enxurrada de produtos ucranianos na Polônia, a preços muito mais baixos, livre de certas taxas, dificultem muito a vida do produtor polonês. Um tópico importante é como essa questão pode acabar gerando consequências a outros países, como o próprio Brasil. Uma das várias reivindicações dos produtores rurais europeus é bastante clara. Reduzir as importações de alimentos por parte da Europa, o que mexe diretamente com o Brasil e a Ucrânia. Por causa da guerra com a Rússia, a Ucrânia não conseguiu escoar sua produção pelo Mar Negro e fez um acordo com a União Europeia para mandar seus grãos para o velho continente, o que revoltou os produtores da Polônia e até da Romênia, que também faz fronteira com a nação invadida. Porém, não são só poloneses e romenos os irritados, os franceses também estão. Nesse ponto, o Brasil está numa posição desconfortável. Como dito há pouco no vídeo, foi feito em 2019 um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Foram mais de duas décadas para esse acordo finalmente ser feito, mas ele não foi ratificado, ou seja, não entrou em vigor. E pelo andar da carruagem, não parece que será ratificado nem tão cedo. Isso porque o Brasil é o principal fornecedor de produtos agropecuários para a Europa, com um volume de negócios que chega a 25 bilhões de dólares, ficando acima até dos Estados Unidos. Daí mora a irritação dos produtores rurais europeus, especialmente os franceses. Emmanuel Macron, presidente da França, é um dos que mais jogam contra o acordo de livre comércio com o Mercosul. Em dezembro de 2023, Macron criticou o acordo. Não posso pedir aos nossos agricultores, aos nossos industriais na França e em toda a Europa que façam esforços para descarbonizar, para sair de certos produtos e depois dizer que estou removendo todas as tarifas para trazer produtos estrangeiros que não aplicam essas regras. Os franceses estão fazendo uma mega campanha para combater o que eles chamam de concorrência desleal e reivindicam proteção contra os produtos importados. O mesmo discurso que usam desde a criação da política agrícola comum. Um argumento que permeia todo esse impasse é o de que a legislação ambiental brasileira é muito mais frouxa do que a europeia. Esse argumento vem do continente que mais desmatou as próprias florestas e chacinou sua biodiversidade contra um país como o nosso, que é o que mais preserva o meio ambiente em todo o planeta. Vale destacar que os subsídios agrícolas continuam elevados na Europa, com orçamentos de centenas de bilhões de euros. O problema não é o Brasil, ou somente a ausência de subsídios, que de fato estão sendo reduzidos. A questão é que esse suporte não está sendo só reduzido, mas remanejado. Os governos europeus apoiam cada vez mais a agropecuária verde, com programas destinados às agriculturas ecológica e orgânica, preservação das paisagens rurais, produção local, menor uso de insumos e por aí vai. O esverdeamento da política agrícola comum pode ser lógico, mas custa caro e reduz a produtividade das fazendas. Os produtores rurais da França sempre foram muito organizados e têm enorme força política. O público urbano tem muito apreço pelo campo e costuma visitar os vilarejos rurais para comprar queijos, vinhos, mel e outros alimentos. A maior feira agrícola da França é realizada todos os anos no centro de Paris. Na prática, se bem sucedidas, essas manifestações podem forçar os governos nacionais e a União Europeia a aumentar o protecionismo europeu. Neste caso, quem perde é o Brasil, principal fornecedor da Europa e até mesmo a Ucrânia. Algumas concessões, inclusive, já estão sendo feitas, como a desistência de mais cortes nas emissões de carbono da agropecuária. Também voltaram atrás na redução do uso de certos agrotóxicos. Além disso, houve promessas de mais subsídios e menos burocracia em alguns países, enquanto a França, novamente, ameaçou enterrar o acordo com o Mercosul. Na Alemanha, aquele corte de subsídio aos combustíveis agrícolas, como o diesel, será mantido. Mas como a diferença não será repentino e sim cortado de uma forma gradual até 2026. O agro-brasileiro passa por uma quebra na safra da soja e esse é um momento delicado para o setor. Num cenário onde os europeus se fecham cada vez mais ao mercado externo, como o brasileiro, os produtores rurais daqui podem sentir um impacto, em maior ou menor grau. Mas para o europeu, menosprezar o produto brasileiro é fácil. E quanto à Ucrânia? Protestos que têm os ucranianos como alvo, têm um forte caráter político e podem causar mal-estar entre as nações. Algo indesejável para a União Europeia. Nessa corda bamba, os europeus precisarão de muito equilíbrio para se manter de pé. Sabemos muito bem que a vida em meio às crises também é o dia a dia de qualquer brasileiro. Então, se você está preocupado com o futuro, eu criei uma aula gratuita onde ensino com maestria como pessoas simples podem ter resultados como esse. Vivo disso há dois anos e sou a prova de que você também pode fazer a diferença. Então, se você se considera uma pessoa comum, é para você mesmo que fiz essa aula. Basta clicar no primeiro link aqui embaixo que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Como a quebra da safra de soja pode arruinar o ano do agro no Brasil? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!